Nós votaremos em nome das oposições no Brasil contra a quebra de contratos que o governo está propondo. Não faz mais do que um ano que esse mesmo governo promoveu a desoneração, as empresas fizeram seu planejamento financeiro, projetaram a realidade econômica e fiscal dentro dessas regras que foram criadas pelo próprio governo e nós não concordamos com quebra de contrato que gera instabilidade na economia e traz prejuízos para as empresas. Portanto, votaremos contra a proposta de penalizar mais uma vez os empresários e os trabalhadores brasileiros como faz o governo da presidente Dilma Rousseff do PT.